Pessoal, eu agora vou conversar com o Bruno que exerce a função de professor e vem sendo prejudicado através das redes sociais. É que, segundo ele, criaram um perfil falso nas redes sociais e estão paquerando garotas utilizando esse perfil que leva o seu nome. Bruno, como foi que começou essa história? Olá pessoal, bem, essa questão aconteceu mais ou menos a questão de quatro meses atrás. Houve o primeiro ataque a algumas pessoas, não só a mulheres, mas também a homens. Quem me conhece, eu já resido aqui em Pedreiras há mais de 30 anos, não sou natural daqui, mas me tornei em relação à questão da titulação de cidadão pedreirense. Consegui esse título, graças a Deus, pelas minhas benfeitorias, como você conhece, todo o pessoal da comunidade jornalística conhece Pedreiras, a questão das minhas atividades, principalmente na área do esporte, e também ajudar algumas pessoas. E eu fiquei muito chateado que eu estava em casa, quando um colega meu mandou mensagem, tinha recebido esse perfil falso, que é um perfil chamado arroba bruno novo 190, sendo que eu não conheço esse perfil, não é meu, tá bom? Estou até com um boletim de ocorrência aqui, foi feito, tá bom? Quem tiver interesse pode me procurar, tá bom? Meu perfil do Instagram, o original é arroba professorbruno pedreiras, tá bom? É aberto, quem quiser pode olhar, comentar, brincar, estou à disposição, posso ajudar. E o que eu fico triste é porque uma pessoa que quer fazer isso, quer me prejudicar, cara. Agora eu não entendo o que está ganhando com isso. Só que eu vim e fiz o boletim de ocorrência, tá bom? Estou, vou conversar com o delegado aqui agora, para poder ver o que ele pode me orientar. Já conversei com alguns colegas advogados. Aí já vai ser mandado para São Luís, já vai ser feito todo o trâmite certinho para tentar ver. Porque a internet não é terra sem lei. Quem acha que é terra sem lei, não tem. Tem como descobrir o IP, sim, da pessoa, que no caso é a consórcia digital. E nesse caso vai descobrir o aparelho, de quem é o dono desse aparelho. Ou seja computador, seja celular. E aí vai chegar lá onde é a pessoa que mexeu. Então, meu nome está sendo usado de forma indevida. Peço para as pessoas que forem mandar solicitações de amizade ou qualquer coisa desse tipo, não aceitem. Eu não mando para a pessoa solicitações de amizade, geralmente são as pessoas que me enviam. Eu não envio para a pessoa. E outra, se der em cima de você mulher, procure a delegacia da mulher para fazer também o boletim de ocorrência. Denuncie para o Instagram, exclua, tá bom? Eu não sou tio de pessoa, sou um rapaz que eu tenho minha namorada, tá bom? E eu estou sempre prejudicado por isso, inclusive até no meu trabalho, tá bom? Agora, provavelmente agora, esse final de semana, aconteceu um fato horrível com uma jornalista, uma comunicadora da cidade. Hoje ela sofreu esse tipo de abuso, que eu chamo de abuso, não é um ataque, um abuso. Eu acho até uma canalícia o cara que faz um negócio desse. Se for homem ou mulher, eu não sei o gênero da pessoa, não sei o sexo que a pessoa que está fazendo isso. Então, é leveando da minha parte, é dizer que é A, B, C ou D, eu tenho uns suspeitos e suspeitas, tá bom? Às vezes a maior certeza que eu tenho com a pessoa que fez isso, quer ver o circo pegar fogo. Mas graças a Deus, como eu tenho muitos amigos, como você e os demais colegas que já me conhecem há muito tempo, sabem que não é minha índole, sabem que não é do meu caráter, sabem que eu abomino esse tipo de prática. Como os seus familiares e seus amigos mais íntimos estão assimilando tudo isso? Bem, a galera está me dando apoio, né? Muita gente me dando apoio, inclusive está na minha rede social oficial, né? Que é, como eu já falei, é arroba professor Bruno Pedreiras. É o único que eu tenho, não existe outro, qualquer outro é falso, tá bom? Inclusive está até colocado aqui no boletim de ocorrência, tá bom? E assim, a galera está me dando apoio, porque sabe que isso daí não sou eu. Isso daí sabe que é uma, desculpa o termo que eu vou falar, mas é uma termina sacanagem que estão fazendo. É uma coisa que não é de ser humano, é uma coisa de ser vil. E assim, todo mundo está dando apoio, todo mundo está dizendo para não ligar, não ficar encasquetado com isso, mas é como eu falei até para o pessoal aqui na delegacia segunda-feira. Se Deus me livre, essa pessoa mexe com uma pessoa que é cabeça quente, que não me conhece, não tem intimidade comigo, sei lá, eu vou responder um problema, uma briga na rua, essas coisas que não têm nem nada a ver. Então é muito complicado. Eu trabalho com um público adolescente, um público jovem, tá bom? Também já fui professor universitário e é muito complicado, porque o meu nome é que está ficando feio, está ficando feio para o meu nome. Só que graças a Deus, a grande maioria das pessoas, 95% das pessoas que sabem dessa história, estão me dando apoio e estão justamente atacando as pessoas que estão falando mal. Estão indo lá, não é nem atacando, é defendendo. Eu acho que quando a gente ataca, a gente vai expor alguma coisa agressiva. E quando a gente defende, é porque a gente tem um argumento a botar em cima. E graças a Deus, isso a gente mostra que a gente tem caráter e a gente tem personalidade. Por isso que eu estou aqui, quem não deve, não tem, não tem essa parte.